Parada técnica neste momento, as duas equipes aproveitando essa parada técnica para poderem tomar uma água, né? Momento também de reidratar, aproveita também para conversar com os seus treinadores. O treinador da equipe do Porto Vitória ali pega a prancheta, reúne os seus jogadores, o Fábio Brostel. O Fábio Brostel que era quem comandava nessa equipe, depois assumiu a equipe profissional. Hoje quem comanda é o Diogo Cabral, que era o auxiliar do Fábio e acabou ficando na responsabilidade de comandar essa equipe do Sub-20 nesse capixabão. Porto Vitória. Pois não, Juliana. Dá para falar as mudanças aí? Sim, pode falar. Na Desportiva saíram Guilherme, camisa 10, e Leonardo, camisa 8, e entrou Josué, camisa 15, e Isaac, camisa 14. Ok, duas alterações. Isso, e o Porto, depois da parada técnica, vai mudar também. Vai entrar Luander e João Pedro, e vai sair João Vitor e Juan Carlos. Ok, então, aproveitando então a parada técnica para as alterações, está aí na tela para você, camisa 21 Luander, vem na equipe do Porto, e o 16 João Pedro. Vem também o Iago na Desportiva e o Maicon. Então, duas alterações para cada lado. Tem mais duas na Desportiva, viu, Redner? Então, pode informar para nós. Vai sair o camisa 9, Davi, e o camisa 7, Pedro Henrique. E vai entrar o camisa 13, Iago, e o 17, Maicon. A Desportiva, então, fazendo as suas alterações, o Porto tirou a sua dupla de zaga. Saiu o João Vitor e saiu o Juan Carlos. Dois jogadores que vinham ali formando a dupla de zaga, né, os dois zagueiros titulares dessa equipe. A gente vê o Kaique agora jogando um pouco mais recuado. E aí a gente está vendo o Porto, aparentemente... Ô, Juliana, você pode até confirmar para a gente aí, ô, Juliana Moreira. Aí pressiona ali a saída. Redner? Pois não. Estava conversando com o Breninho aqui, auxiliar técnico do Porto Vitória. E ele me disse que a opção dele, do técnico Cabral, né, tirar os nossos dois zagueiros, para colocar dois volantes na zaga. Para ficar mais ofensivo e pesar a última linha da Desportiva. Ah, então, estratégia do Porto para esse segundo período, né, do segundo tempo. A segunda metade. Vai colocar o time para frente. Vai tentar ampliar esse placar à equipe do Porto. O Porto... O Porto que vai vencendo por 3x0. Está aí corrigido o placar para vocês. Três Porto, zero da Desportiva. Todos os três gols marcados no primeiro tempo. Aí o Porto trabalha a bola pelo meio. O Ilke tenta sair da marcação. Está no chão, pediu a falta. O Alto disse que não. Segue o jogo. Aí domina o Serra. O Porto já fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis alterações. Trocou mais da metade da equipe. O treinador Diogo. Coloca a equipe mais ofensiva. Vai vendo a Desportiva recuada. Então vai tentar ampliar esse placar. E vence por 3x0. É lógico que vai dar espaço para o contra-ataque, né? A Desportiva vai tentar roubar essa bola e sair na velocidade. Aí lateral é para a Desportiva. E jogando agora aqui, o Porto, a gente tem quatro atletas que subiram, né, esse ano do 17 para o 20. Ano passado foram campeões do Estadual e da Copa Espírito Santo com 17 e esse ano estão no 20. Com exceção de Caio Rubens, viu, que ano passado ele era 17. Foi campeão com a categoria sub-17 e também fez alguns jogos pelo 20, ajudando na conquista da Copa Espírito Santo. É o Porto revelando aí os atletas, trazendo a sua base cada vez mais forte. Vamos com 28, 28 e 30 do segundo tempo. Segundo tempo um pouco mais lento, né? Caiu o ritmo. Primeiro tempo o Porto pressionou, foi intenso. Conseguiu os 3x0 na segunda etapa. Já trocou mais da metade da equipe. Aí meio que deu uma esfriada, desacelerou um pouco, vai administrando o placar. Essa vitória é importante, que nesse momento coloca o Porto na liderança do Grupo C nessa primeira fase. Aí o Luander foi desarmado. Desportiva tenta sair, o Porto pressiona. Aí deu um bico na bola da mata. Maicon na dividida com o Kaique. Ganhou um arremesso lateral para a equipe grenar. Arremesso cobrado. Luander tenta colocar na frente. E a falta é em cima dele. Tem velocidade, acabou de entrar, está com todo o fôlego, todo o gás. O camisa 21, Luander. Aí o Kaique. Mais o passe no PH. E o Porto tenta pelo meio. Forçou o passe, acabou errando o Caio. Aí cometeu a falta. O Luander vai receber o cartão amarelo. Cartão amarelo para a camisa 21. Da equipe do Porto, Luander. E agora ele vai lá no banco de reservas da equipe do Porto. Vai aplicar o cartão para algum jogador no banco de reservas. Parece ser o Natan. Foi o Natan, Juliana? Quem recebeu o cartão amarelo no banco de reservas do Porto? Daqui de cima não deu para identificar. Estava com colete. Alguém no banco de reservas da equipe do Porto recebeu o cartão amarelo. Juliana depois pode confirmar para a gente. Para a gente informar aqui o torcedor que acompanha o Porto aqui na Porto TV. Porto TV voltando aí as suas atividades. Vão fazer cobertura dos jogos da competição de base. A Desportiva chegando. Cruzamento para o meio. Não está valendo nada. Subiu a bandeira. Marcando a posição de impedimento. Vamos ver se dá para acompanhar no replay o lance. Aí já estava muito à frente, né? Não dá para ver assim com precisão. Mas o impedimento foi marcado. E o Porto já está no campo de ataque. Sim, Juliana? Quem tomou o cartão aqui no banco do Porto foi o Natan, por reclamação. Natan. Camisa número 9. Recebe o cartão amarelo. Estava no banco de reservas o Natan. Reclamou com arbitragem. Foi advertido com o cartão amarelo. Caiu o lançamento. Vem a Desportiva. Coloca na frente o Maicon. Cara a cara. Saiu do gol. Fechou bem o Luiz. Toca na bola ainda o Kaique. É escanteio para a Desportiva lá pela esquerda. Bela recuperação do Kaique. Não desistiu, viu? Deu um pique ali de pelo menos uns 40 metros. Conseguiu tocar na bola. É escanteio lá pela esquerda. Aí a cobrança curta. Lucas Gabriel. Fez o drible. Colocou na frente. PH por baixo. Toca na bola. Ainda na disputa. Caiu. O Lucas Gabriel. Hábrito marca lateral para a Desportiva. É lateral para a Desportiva lá pela esquerda. João. Para o baixo. O Damata para recuperar. Aí tentou a abertura na esquerda. Não deu. Bola não chegou no Juan. Insiste o Damata. Bola dividida ali pelo alto. Caique domina. Coloca no chão. Entrega para o PH. PH jogando agora mais defensivo. Porto tirou os seus dois zagueiros. Recuou ali os volantes para fazer essa função. Também baixou a linha dos laterais. Atuando agora também na categoria sub-20. Vai ganhar a experiência. Aí a bola batida para dentro da área. Tranquila para o goleiro Richard. E faz a defesa. Muito obrigado a você torcedor. Ligado. Aqui na Porto TV. Apodou. Ligado. Aqui na Porto TV. A Porto TV que... Que vem agradecer também os patrocinadores. Da equipe do Porto. Medicênio. Banestes. São empresas capixabas que apostam. E investem no futuro do esporte. E principalmente do futebol capixaba. Apoiando as categorias de base do Porto Vitória. Muito obrigado. Medicênio. Obrigado Banestes. Que também outras empresas possam ter esse olhar. Possam investir e valorizar. o esporte capixaba. O esporte capixaba. Aí o árbitro vai parar. Marcar a falta. Os jogadores se estranham. Ali no meio de campo. O Juan Souza. E o Lucas Gabriel. Desnecessário, né? O jogo está tranquilo. Está limpo. Apesar do Porto vencer por 3x0. A Desportiva. Joga. De forma muito leal. E isso é bacana de se ver, né? A Desportiva já está eliminada. Não tem mais chances de avançar. Para a próxima fase. E mesmo assim, de uma forma muito leal. Faz esse jogo aqui diante do Porto Vitória. O Porto vai vencendo por 3x0. Aí o passo pelo meio. Luanda deu bobeira. Acabou perdendo. Aí o lançamento para o Isaac. Chega antes o Senra. Toma a frente. Protege a bola. E sofre a falta. Experiente o Senra, hein? Recebe ali os aplausos dos jogadores. Que estão no banco de reserva. Da comissão técnica. É a fase que o jogador começa. Assim, amadurecer. Nessa fase de transição. Da base para o profissional. Passando pela categoria sub-20. É mais ou menos nesse momento. Que os jogadores começam essa transição. Da base profissional. Então já tem que demonstrar um diferencial. E você viu o Senra ali. Usando a sua experiência. E o Porto sai jogando lá pela direita com o PH. Recebe de volta o PH. Procura ali o companheiro. Volta ali com o João Pedro, o Kaique. Aí o Damata vem buscar o jogo. Carrega pelo meio o Damata. Aí o passe é no Kaique. O Damata mais uma vez. Vai arriscar daí. Ameaçou o chute. Fez o drible. Entrega para o Kaique. Olha onde está o Kaique. O time do Porto na intermediária. De ataque. Pressionando a Desportiva. Tentando encontrar espaço. A Desportiva fechada. Vai tentar roubar a bola para sair no contra-ataque. Kaique. Protegeu. Damata domina. Aí volta no Wilke. Esse é o João Pedro. Carrega pelo meio o João Pedro. E aí forçou o passe. Acabou errando. Já pressiona o Porto. Recupera com o Serra. A bola volta no goleiro Luiz. Quase não trabalhou no segundo tempo o goleiro Luiz. Praticamente assistiu o jogo ali da sua área. O Porto com um volume de jogo muito maior. Mais posse de bola. Mais presença ofensiva. Aí vem construindo mais uma vez. Sua jogada lá pela direita. Aí o passe no Wilke. Não conseguiu o domínio. Sobrou com o Kaique. Aí tomando o contra do meio de campo o Kaique. Aí a chegada mais forte no Luanda. E a falta marcada. É falta que favoreça a equipe do Porto. Luanda está ali caído sentindo. Uma falta na intermediária. O PH chega ali para ajeitar. Bate de perna direita. Pode arriscar direto no gol. O PH aqui nesse momento está com a braçadeira de capitão. Da equipe do Porto. Dali ele pode arriscar direto. É claro. Tem condições. A posição é boa. Vai ter que calibrar ali a força e a precisão. O goleiro Richard fecha ali o canto direito. Pede quatro jogadores na barreira. O Kaique também está próximo da bola. Aí o PH ajeitou com muito carinho. Está concentrado. Esperando ali a autorização do árbitro. Mediu a distância da barreira. Tudo pronto. Agora é só autorizar a cobrança. Expectativa. Quem sabe o quarto gol do Porto. PH perna direita. Tira da barreira. Vou para fazer a defesa do Richard. Se tem um bom batedor, também tem um goleiro do outro lado. Aí para você mais uma vez. Olha o PH no capricho. Tirou da barreira, mas voou muito bonito. O goleiro Richie para fazer a defesa. Escanteio para o Porto aqui pela esquerda. Passamos de 40 minutos desse segundo tempo. Aí o Kaique para fazer a cobrança. A bola viaja lá no segundo pau. Subiu lá em cima o Gustavo. Fez o corte. Pressiona ali a equipe do Porto. Desportiva tenta sair. É lateral para a Desportiva. Nesse momento. Classificação atualizada para você. Você, torcedor do Porto, está ligado aqui na Porto TV? Nesse momento. O Porto. Porto vai liderando a chave C. Chave C do estadual sub-20. O Porto vai chegando a 11 pontos. Vai passando. O Rio Branco tem 10. Mas o Rio Branco joga amanhã. Enfrenta a equipe do Gel. O Rio Branco vai precisar vencer amanhã para voltar à liderança. E lembrando você, na última rodada, dia 13, ao vivo aqui na Porto TV, Porto e Rio Branco. Você vai curtir esse jogão aqui valendo a liderança dessa chave C. Aí o Porto vem para o ataque. Lançamento para o Davies. Forte demais. Teodoro protegeu. Deixou a bola sair para ele de fundo para ficar com o tiro de meta. Aí o Desportiva sai jogando errado. Porto pressiona. Tenta roubar a bola. Aí recebe o Gustavo. Mas o passe mais na esquerda. O Maicon vem buscar. A Desportiva não consegue passar do meio de campo que o Porto recupera mais uma vez. Aí o passe na frente. Coloca para a corrida o João Pedro. Tenta o cruzamento. Aí insiste o Caio. A Desportiva afasta. Sai jogando errado. Recupera o Porto. O Wilke tenta abrir o espaço ali na perna esquerda. Chega a marcação. A sobra do Senra. E aí o passe curto. Deu sorte. Escorregou. Ali o Lucas. O Wilke recupera. Prendeu demais a bola o Wilke. Correu o risco. Aí o PH. Aciona o Wilke de novo. É habilidoso. Trabalha a perna esquerda. Espera a marcação chegar. Eis o passe no Senra. Guarda o centro. Guarda o centro. Ganhou. Olha a roubada de bola do Caio. Rouba a bola lá do lado da grande área. Fez o cruzamento para o meio. De cabeça cortou o Gustavo. A sobra do Porto. A batida para o gol. E a defesa do Richard. Arriscou. Ali o Wilke. Está normal. Juliana. Está normal aqui. Juliana. Está normal. Aí o lance. Você acompanhou. A batida do Wilke. A defesa do goleiro Richard. 44, hein? Vamos caminhando para o final do jogo. Não vi quanto de acréscimo assinalou ali o árbitro. Estou de olho nele que você faz sinal para o quarto árbitro. Depois a Juliana também pode confirmar lá embaixo. Você já sabe quanto tempo de acréscimo teremos nesse segundo tempo. Três minutos. Três minutos de acréscimo? Então vamos até 48. Nesse segundo tempo. Porto vence por 3 a 0. Aí pressiona PH. Tenta dar o bote ali por baixo. Chega o Davies. Desportiva consegue fazer o toque na frente. Melhor. Ali para o Serra que toma a bola. Coloca no chão. Aí o Porto vai valorizando a posse da bola. Vai tocando de lado. Vai esperando o final do jogo. Vai conquistando uma grande vitória em cima da Desportiva. Esse que é um clássico na categoria de base aqui do nosso estado. Desportiva com toda a sua tradição. O Porto com a sua força. Essa potência nas categorias de base que é o Verdão. Vai conquistando uma grande vitória. Aí fez o giro da mata. Protegeu bem. A bola não sai. Aí o passe pelo meio. Vem o Luande. O toque por baixo providencial do Isaac mandando a bola pela linha de fundo. É escanteio. É escanteio para o Porto. Mais uma vez na bola parada. Vai ter a chance de ampliar o placar nesse finalzinho de jogo. O Porto que tem o melhor ataque da competição ao lado do Nova Venecia. São 21 gols marcados até aqui. Aí bola dentro da área. O toque de cabeça. Mais uma vez a defesa. Deu rebote. Gol! É do Porto vitória! Faz o quarto já no apagar das luzes. Balança a rede o Davies. Faz a festa ali com seus companheiros. Está aí para você o gol. Bate e rebate dentro da área. O Davies manda para o fundo do gol. É o quarto da equipe do Porto. Quatro para o Porto quando apita o árbitro. Apita o árbitro final de jogo aqui na estiva. O Porto vence por 4 a 0. Uma grande vitória sobre a equipe da Desportiva. Um resultado importante que coloca a equipe na liderança do grupo. Amanhã o Rio Branco vai enfrentar o Gel. Mas por enquanto dorme na liderança a equipe do Porto vitória. Aí os jogadores vão sendo cumprimentados. Os companheiros se abraçam. Sabe da importância desse resultado. Vamos jogar a última rodada diante do Porto. Jogo que vai valer a liderança dessa chave C. E aí eu vou para o campo de jogo com você, Juliana. Reginei, estou aqui com o Cabral. Ele que assumiu o Sub-20 depois do Fábio ir para o profissional. E vem fazendo uma boa campanha, né Cabral? No momento o Porto é líder da chave com 11 pontos. O que falar desse grupo e dessa experiência que você está vivendo? Primeiramente, boa tarde. É um privilégio estar à frente da equipe Sub-20 do Porto Vitória. Nós que estamos no clube há três anos e legados do Tiaguinho ano passado. Veio o Fábio, professor, deu a continuidade do trabalho, evoluiu. E a gente tenta com a filosofia que a gente vem plantando, né? Coler frutos. Nada seria possível se a equipe não comprasse a ideia. O coletivo é muito importante, os meninos têm muita qualidade. E graças a Deus a gente saiu daqui vitorioso e estamos como primeiro do grupo. E vamos buscar passar em primeiro. Show, Cabral. Parabéns pela vitória. Obrigado. Obrigado. É com você, Reginei. Tá aí, treinador Diogo Cabral comandando essa equipe vitoriosa do Porto no Campeonato Sub-20. Pra você que esteve conosco, muito obrigado, viu? Desculpa aí os nossos erros, as nossas falhas técnicas aqui hoje na transmissão. Estamos reativando a Porto TV. Queremos você conosco aqui. Iremos cobrir categoria Sub-20, Sub-17, Sub-15. Valorizar demais essa base do Porto Vitória que tem revelado jogadores pro Estado, pro Brasil, pro mundo. E você pode nos ajudar. Se inscrevendo no canal, compartilhando, interagindo aqui conosco. É muito bom ter você aqui na Porto TV. Muito obrigado e em breve voltaremos com mais transmissões pra você aqui na Porto TV. Obrigado. 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 Obrigado.